Chiquinho CDs, ou potência de chique-chique Alô Galé, estamos chegando com mais um trabalho Balaco, balacu, 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 balacu Joga pra cima, Dani Poi Estudio, CD só, Carlos Moura gravando tudo ao vivo E a marca dela é Balacu, 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 balacu Bruta da Bahia Não choro mais, porque meus olhos por você se esgotou Vou esperar você quebrar a cara com o seu novo amor Vou ficar bem desse amor que o Ju vou me lavar Não tem um mês e você vem me procurar Olha o que você perdeu O pai que te amava era eu Você brincou demais com meus sentimentos Pegou a nossa história e jogou no vento Olha o que você perdeu Alguém que te amava nunca mais ser eu Você pisou demais com meu coração E lá vem de você com água e sabão Alô Galé, Alô, Carlinhos Soriano E toda a galera dos Botas de Litro Lá em Pereira Sacão E a marca dela é Balacu, 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 balacu Bruta da Bahia Não choro mais, porque meus olhos por você se esgotou Vou esperar você quebrar a cara com o seu novo amor Vou ficar bem desse amor que o Ju vou me lavar Não tem um mês e você vem me procurar Olha o que você perdeu O pai que te amava era eu Você brincou demais com meus sentimentos Pegou a nossa história e jogou no vento Olha o que você perdeu Alguém que te amar nunca vai ser eu Você pisou demais com meu coração E lá vem de você com água e sabão Olha o que você perdeu O pai que te amava era eu Você brincou demais com meus sentimentos Pegou a nossa história e jogou no vento Olha o que você perdeu Alguém que te amar nunca vai ser eu Você pisou demais com meu coração E lá vem de você com água e sabão Alô Valdery Alô Renatinho ZL Alô Dione Galera lá de passagem tamo junto Chiquinho CDs Eu estou cansado de amor De amores que não sente amor E a gente sofre mas não vê É como estou sofrendo por você Eu desacreditei de amor De amores que não tem amor Que a gente morre mas não vê É como estou morrendo por você Veja que eu estou sofrendo Que o meu peito está doendo Eu estou morrendo de amor Veja que eu estou sentindo Que o meu peito está ferido Venha acabar com essa dor Alô Valdery Alô Valdery Alô Diego Lampião Esse é perigoso Eu estou cansado de amor De amores que não sente amor De amores que não sente amor É como estou morrendo por você É como estou morrendo por você Veja que eu estou sofrendo Que o meu peito está doendo Que eu estou morrendo de amor Veja que eu estou sentindo Que o meu peito está ferido Venha acabar com essa dor Bora agora milhas produções Sua esposa Friama Feliz produções E toda a galera do Saquilo Aquele abraço Chiquinho CDs Ou potência de Chique Chique Feito um cão nessa cidade Abandonado sem amor Tudo acabou Eu vou embora Eu vou Com você no pensamento E na mala solidão Às oito e quinze Eu vou Já tô na rodoviária Na poltrona do busão Quando olhei pro lado Você Chora me pedindo um perdão Eu não vou mais não Quando olhei você Chora andando ao lado Fora do busão Deu o seu anjo Uma olhada Arrebentou meu coração Eu não vou mais Vou cancelar Eu não vou mais Minha viagem Te deixar aqui chorando Isso eu não tenho coragem Quando olhei você chorando Ao lado Fora do busão Ver o seu anjo Uma olhada Arrebentou meu coração Eu não vou mais Vou cancelar Minha viagem Te deixar aqui chorando Isso eu não tenho coragem Chama esporte Chique Bahia Chique FSU Galera do Vitória Bahia Mendonça Tamo junto Eu vou Embora Eu vou Com você no pensamento E na mala Solidão Às oito e quinze Eu vou Já tô na rodoviária Na poltrona do busão Quando olhei pro lado Você Chora me pedindo um perdão Eu não vou mais Não Quando olhei você chorando Ao lado Fora do busão Ver o seu anjo Uma olhada Arrebentou meu coração Eu não vou mais Vou cancelar Minha viagem Te deixar aqui chorando Isso eu não tenho coragem Quando olhei você chorando Ao lado Fora do busão Ver o seu anjo Uma olhada Arrebentou meu coração Eu não vou mais Vou cancelar Minha viagem Te deixar aqui chorando Isso eu não tenho coragem Não tenho coragem Chiquinho CDs Ou popícia de Chique Chique E essa vai pra Nair e Jaires Lá em Alto Alegre Beleza? Essa é o Zé Pãe Ai papai Papai Nós soubimbira Não vou mais Não vou mais Me importava a sua vida O meu ponto de partida Você não é mais Vou varrer, vou seduz meus pensamentos, vou lavar meus sentimentos Não vou mais te procurar, eu vou deixar você sentir a minha falta E quando perceber que eu deixei de te amar, serei um cis que vou cair no seu olhar Que o remédio pro teu mal de amor sou eu, não tem mais cura, amor, você já me perdeu E quando perceber que eu deixei de te amar, serei um cis que vou cair no teu olhar Que o remédio pro teu mal de amor sou eu, não tem mais cura, amor, você já me perdeu Não vou mais me importar com a sua vida, o meu ponto de partida, você não é mais Vou varrer, vou seduz meus pensamentos, vou lavar meus sentimentos Não vou mais te procurar, eu vou deixar você sentir a minha falta E quando perceber que eu deixei de te amar, serei um cis que vou cair no seu olhar Que o remédio pro teu mal de amor sou eu, não tem mais cura, amor, você já me perdeu Chama Rodrigão, tô na galera do Silva Chiquinho CDs, o potência de Chique Chique Vida, traz o teu amor, venha me salvar Seu amor pra mim é tudo que eu preciso, vem me amar Amor incomparável, amor que eu necessito Amor que aprende tudo, de tudo que eu preciso Não sei como evitar, a perda desse amor Chuteado por dentro, cortando no meu peito a dor Tua amor, eu sei que é instável, vem me curar Tua amor, que estou, que estou ali por dentro Vem me salvar Vida, traz o teu amor, venha me salvar Seu amor pra mim é tudo que eu preciso, vem me amar Alô, Joaquim, a Califórnia, alô, robertão, aperte o chão Eu preciso desse amor, ouvida, nada é como tu Eu preciso desse amor, comigo te sentir Quero a minha paz, o teu sorriso aqui É o sol do meio-dia que transmite o calor É você o meu remédio, você me apurar a dor Tua amor, eu sei que é instável Vem me curar Tua amor, que estou, que estou de poder Vem me curar Vida, traz o teu amor, venha me salvar Seu amor pra mim é tudo que eu preciso, vem me amar Alô, Romei do Cruzeiro, alô, Jair, galera do Pereira Sacão Chiquinho CDs Eu sei que você tem um novo amor, eu sei que eu não sou único pra você Se quer vá ser feliz com seu amor, eu vou fingir que não conheço mais você Te dei amor, te dei amor, contato amor, e você não quis saber o quanto vai me machucar Amor a três, não faz sentido Três nunca vai ser feliz com seu amor, como aceitar que o outro beija a sua boca Vai nem saber que o outro beija a sua boca Vai nem saber que o outro tira a sua boca Decide não mais se procurar Três é equipa e nunca vai ser feliz com seu amor, eu sei que você tem um novo 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 amor, Eu sei que eu não sou único pra você Se quer fazer feliz com seu amor Eu vou fingir que não conheço mais você Te dei amor, com tanto amor Que você não quis saber o quanto vai me machucar Amor a três, não faz sentido Três nunca vai ser par Como aceitar que o outro beija sua boca Pra quem sabe que o outro tira sua roupa Decide não mais se procurar Três é ímpar e nunca vai ser par Alô Caíque Santana Alô Quedinar Lá do Alto Grande Chiquinho CDs com potência de Chique Chique Alô Edmilson Produções Lá em Pauliça Alô Galera do Beletô Alô Dar Lá em Cabeça da Ilha Ilha Marcareira É Como procurar a farsa desse amor? Me entender com você? Jurei não te procurar nunca mais Se eu for honrar, juro eu vou sofrer Sou metade de você Logo após que amanhecer Vou atrás Resolvi te procurar Não consegui me conter Eu preciso te encontrar Na minha seta com você Amanhã eu vou embora Amanhã eu vou embora Vou encontrar essa cidade Amanhã eu vou embora Buscar minha outra metade É você É você Alô Raposo Alô Raposo Chama na guitarra Papá Ai papá 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 Jurei não te procurar Jurei não te procurar Nunca mais Se eu for honrar, juro eu vou sofrer Sou metade de você Logo após que amanhecer Vou atrás Resolvi te procurar Não consegui me conter Eu preciso te encontrar Na minha seta com você Amanhã eu vou embora Vou encontrar essa cidade Amanhã eu vou embora Buscar minha outra metade É você É você Cuidado animal Chiquinho CDs com potência de Chique Chique Diga logo por que você veio Me procurar Depois de tudo que você me fez Não vem dizer que a solidão te derrubou Me perdeu por ter a passada em outro amor Me diz Vai embora pois nada restou Você desfez do nosso castelo de amor Me libertei Me libertei e a solidão te derrubou Vai pagar por ter a passada em outro amor Enfim Vou lhe dizer Vou lhe dizer que eu quero Estar longe do seu maldito amor Vou lhe dizer que a solidão É o fruto que você plantou Vou lhe dizer que é bem melhor Você ficar longe de mim A solidão te derrubou Você também me machucou Diga logo por que você veio Me procurar Depois de tudo que você me fez Não vem dizer que a solidão te derrubou Me perdeu por ter a passada em outro amor Me diz Me diz Vai embora pois nada restou Você desfez do nosso castelo de amor Me libertei e a solidão te derrubou Vai pagar por ter a passada em outro amor Enfim Vou lhe dizer que eu quero Estar longe do seu maldito amor Vou lhe dizer que a solidão É o fruto que você plantou Vou lhe dizer que é bem melhor Você ficar longe de mim A solidão te derrubou Você também me machucou Doeu em mim Alô galera do prédio do São Gonçalo Alô galera do Mato Escuro Vou lhe dizer que é bem melhor Vou lhe dizer que é bem melhor Vou lhe dizer que é bem melhor Não sei sua moral, hein? Ih, a marca dela é... Soló À Bruta da Bahia Sei que andas por aí Sendo escrava Da saudade Até quando vai fingir Que não sou meu Que você ama de verdade Vem, se entrega, vem pra mim Eu me entrego pra você O rosto amargo iracente Nas bocas que beijar não vai me esquecer Se alguém te for subir E você se entregar Vai sentindo com pesquinhos E o meu amor já sempre vai me desejar Se alguém te for subir E você se entregar Vai sentindo com pesquinhos E o meu amor já sempre vai me desejar Alô, Franciel Até quando vai fingir Que não sou eu que você ama de verdade Vem, se entrega, vem pra mim Eu me entrego pra você O rosto amargo iracente O rosto amargo iracente Nas bocas que beijar não vai me esquecer Se alguém te for subir E você se entregar Vai sentindo com pesquinhos O meu amor já sempre vai me desejar 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 Alô, Dona Alice Lá em passagem Faço alegria Chiquinho CDs O potência de Chique Chique E o que é que eu faço agora Se ela me falou que enjeou de mim E me mandou embora E me falou que já não me quer mais aqui Que já colocou as minhas roupas na sacola Me expulsou, mandou embora Decidi o fim Alta no madrugada E eu sozinho nessa estrada Coração que manda em prazo Sem ter onde ir Peguei o meu carro e fui embora Pela estrada, mundo afora Eu vou tentando te esquecer Peguei o meu carro e sumi Mas quando eu vi o sol sair Senti saudades de você Peguei o meu carro e fui embora Pela estrada, mundo afora Eu vou tentando te esquecer Peguei o meu carro e sumi Mas quando eu vi o meu carro e sumi Senti saudades de você Vou voltar pra tentar te convencer Vou voltar pra tentar de novo com você Vou voltar pra tentar te convencer Vou voltar pra tentar de novo com você Alô, Pabllo Paredão Pâmbalo, meu papai Seja pancado no peito, negão E a marca dela é Rola, o barco do Ralfor Rola, a bruta da Bahia E o que é que eu faço agora se ela me falou que enjoou de mim E me mandou embora e me falou que já não me quer mais aqui Que já colocou as minhas roupas na sacola Explosou, mandou embora Decidi o fim Alta no mar, jogada e eu sozinho nessa estrada Coração queimando em braço Sem ter onde ir Peguei o meu carro e fui embora Pela estrada, mundo afora Eu vou tentando te esquecer Peguei o meu carro e sumi Mas quando eu vi o sol sair Senti saudade de você Peguei o meu carro e fui embora Pela estrada, mundo afora Eu vou tentando te esquecer Peguei o meu carro e sumi Mas quando eu vi o sol sair Senti saudade de você Vou voltar pra tentar te convencer Vou voltar pra tentar de novo com você Vou voltar pra tentar te convencer Vou voltar pra tentar de novo com você Opa, muita menina Alô Tati, alô Tainá Alô Cleidson Produções Galera de Itapera Chiquinho CDs O Potência de Chique Chique Alô Badeco Produções Alô Walter Paz O Mulher em Chique Chique Bahia Foram tantas bocas, beijei Mas não consegui te esquecer Cada corpo que eu me entregava Sentia saudades de você Porque ninguém substitui Porque ninguém substitui E faz como você Não vou ficar buscando em vão Se é você Não vou querer ter bem tentar Passar a barra pra te esquecer Sei que é impossível gostar De alguém assim como você Porque ninguém substitui E faz como você Não vou ficar buscando em vão Se é você Eu fiquei por ficar Beijei por beijar Na boca de outro alguém Eu já tentei gostar Me apaixonar Mas não vou ser de ninguém Porque... Eu nasci foi pra você Alô Gabriela Essa é foi o balaço O barco do forró Poram tantas bocas, beijei Mas não consegui te esquecer Cada corpo que eu me entregava Sentia saudades de você Porque ninguém substitui E faz como você Não vou ficar buscando em vão Se é você Não vou querer ter bem tentar Passar a barra pra te esquecer Sei que é impossível gostar De alguém assim como você Porque ninguém substitui Porque ninguém substitui E faz como você Não vou ficar buscando em vão Se é você Eu fiquei por ficar Beijei por beijar Na boca de outro alguém Eu já tentei gostar Me apaixonar Mas não vou ser de ninguém Porque... Eu nasci foi pra você Alô Galera de Marreca Velha Galera de Marreca Velha Chiquinho CDs Ou potência de Chique Chique Alô Fábio Leite Alô Valtece Rodrigues Galera lá do Chique Chique Bahia Alô Maicon E a marca dela é A Bruta da Bahia O seu orgulho não vai ajudar em nada Só vai fazer você se machucar O seu orgulho só vai te quebrar a cara E vai fazer você querer voltar Mas o tempo vai passar pra nós dois Pense agora pra não sofrer depois Sozinha Sozinha Com seu orgulho só vai causar prejuízo E vai trazer você de volta aqui comigo Só vai fazer você se machucar Só vai fazer você querer voltar Mas o tempo vai passar pra nós dois Pense agora pra não sofrer depois O seu orgulho vai causar prejuízo O seu orgulho vai guisar no chão O vem com medo da minha mão Alô meu parceiro tem pra produções Lá em no campo do rei do chão O seu orgulho não vai ajudar em nada Só vai fazer você se machucar O seu orgulho só vai te quebrar a cara E vai fazer você querer voltar Mas o tempo vai passar pra nós dois Pense agora pra não sofrer depois Sozinha O seu orgulho só vai causar prejuízo E vai trazer você de volta aqui comigo Só vai fazer você se machucar Só vai fazer você querer voltar Mas o tempo vai passar pra nós dois Pense agora pra não sofrer depois O seu orgulho vai guisar no chão O vem com medo da minha mão Alô TD Locutor Vossos andas lá na Paraíba Chiquinho CDs Um potência de Chiqui Chiqui Me cansei de tantas brigas Mas, mas sou perdo a você Você é sempre a reversos Vou sofrer com tudo isso Mas não a quero perder Cada vez que a gente briga Coração fica em pedaços Trafos ela me deixou Minha vida te resume laços que prendem os meus passos Eu imploro o seu amor O seu amor Porque eu sou Porque eu sou, sou capaz de morrer por esse amor Carrego em meu destino E por o seu amor Sou capaz de morrer por esse amor Você no meu caminho Foi Deus quem colocou Foi Deus quem colocou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Alô, Alberto, paredão! Alô, Giliardo, paredão! Alô, meus bróis! Alô, Giliardo, paredão! Me cansei de tantas brigas Mas, mas sou perdo a você Você é sempre a reversos Vou sofrer com tudo isso Mas não a quero perder Cada vez que a gente briga, coração fica em pedaços Trafos ela me deixou Minha vida te resume, laços que prendem os meus passos Eu imploro o seu amor, o seu amor Porque eu sou, sou capaz de morrer por esse amor Carregue meu destino, e por o seu amor Sou capaz de morrer por esse amor Você no meu caminho, foi Deus que colocou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mas está no destino, vou me presentear E posto você no meu caminho Morro de amor sempre enquanto me abraça Acredito que não mais tô sozinho Cada vez que a gente briga, coração fica em pedaços Trafos ela me deixou Minha vida te resume, laços que prendem os meus passos Eu imploro o seu amor, o seu amor Porque eu sou, sou capaz de morrer por esse amor Carregue meu destino, e por o seu amor Sou capaz de morrer por esse amor Você no meu caminho, foi Deus que colocou Alô Alex, lá em Goiânia E o nosso amigo, o Piratã, lá em Boa Vista Chiquinho CDs, o Potência de Chique Chique Ah, meu menino, seca a pancada, papai, vamos embora Vai lá com o bar, volume, seca pra galera E esse é pra tocar lá no Bar do Silvio Lá na Fazendinha Chão, meu papai, se cuida Oh, papai, papai Sei que te machassem sem saber Sem me escutar, sem compreender Que uma daga envenenava do meu peito O mal sou eu agora Sei que eu não mereço seu perdão Que eu lastimei seu coração Eu me envergonho, fui o motivo Dei tu ianto Não me perdoe, pois te amo Te amo Sou idiota Te perdi, mas eu te amo Te amo Te amo Sou idiota Te perdi, mas eu te amo E essa vai pra Simbaldo E aí, meus irmãos, o Monte Alegre Aquele abraço do patrão E a marca dela é о Música Sei que um outro amor encontrarás Que te dê luz Que te dê paz Quer te ter tudo, tudo que eu não soube te dar, cês Queria abraçar agora, sei que eu não mereço seu perdão Eu lascinei seu coração, eu me naufrago nesse mar de abandono Não me perdoe, pois te amo Te amo, sou idiota, te perdi, mas eu te amo Te amo, te amo, sou idiota, te perdi, mas eu te amo O Carlinhos Moura, senta aqui rapaz, vamos tomar um café aqui e ouvir o CD dos meninos de Balacobar Meus prazeres Chiquinho CDs, o Popícia de Chique e Chique Me gusta seus olhos, me gusta sua boca, minha louca E a louca é você quem eu quero Meu presente tu és Degusta, degusta tudo Tudo eu gosto em você Degusta tuas mãos quando me seduz Me surra, surra teus dedos e pensa Também poder tocar Seu corpo, seu corpo e a alma Tudo eu gosto em você Degusta amanhecer pensando o que me queres Sonharia sonhar maior que meus prazeres Degusta tudo, tudo eu gosto Nem você Degusta amanhecer pensando o que me queres Sonharia sonhar maior que meus prazeres Degusta tudo, tudo eu gosto Nem você A hora é nosso bom E essa vai pra Batatinha e João Pamosinho Lá em Pardo Grande Me gusta tuas mãos quando me seduz Me surra, surra teus dedos e pensa Também poder tocar Seu corpo, seu corpo e a alma Tudo eu gosto em você Degusta amanhecer pensando o que me queres Degusta amanhecer Degusta amanhecer pensando o que me queres Sonhar e sonhar maior que meus brasileiros Me gusta tudo, tudo eu gosto Nem você Chiquinho CDs, o Popícia de Chique e Chique Alô, vamos, Tunes, ó, plazera, aquele abraço, meu patrão Todo dia, quando você chega E abre as portas do meu paraíso A tristeza sai pela janela Pois você é tudo o que eu preciso Todo dia, quando você parte Outra parte, fica sem sentido Até quando, seremos escravos Neste amor oculto e proibido Eu queria que você gritasse Que é loucuras, tanto sofrimento Faz a tua cama nos seus braços Me diz como é que eu faço Pra nunca te perder Fica para sempre em minha vida Não há outra saída Pra mim nem pra você Faz a tua cama nos meus braços Me diz como é que eu faço Pra nunca te perder Fica para sempre em minha vida Não há outra saída Pra mim nem pra você E agora eu convido Meu irmão Reinão Lima A fazer essa canção com a gente Deixa comigo o Jorge e o Balacubaco Todo dia, quando você chega E abre as portas do meu paraíso A tristeza sai pela janela Pois você é tudo o que eu preciso Todo dia, quando você parte Outra parte, fica sem sentido Até quando, seremos escravos Desse amor oculto e proibido Eu queria que você gritasse Que é loucura, tanto sofrimento Faz a tua cama nos meus braços Me diz como é que eu faço Pra nunca te perder Fica para sempre em minha vida Não há outra saída Não há outra saída Pra mim nem pra você Faz a tua cama nos meus braços Me diz como é que eu faço Pra nunca te perder Fica para sempre em minha vida Não há outra saída Pra mim nem pra você Obrigado, Jorginho Obrigado, Dani Boy Galera do Balacubaco Pagar! Parabéns! Parabéns! Meu pai Alô moçada É o Bahia chegando Vamos embora balançar Eu tô chegando pra tocar o meu forró Quem tá dançando faz o som levanta a porta Dançando solto e dançando agarradinho Olha o Bahia pode dançar coladinho Eu tô chegando pra tocar o meu forró Quem tá dançando faz o som levanta a porta Dançando solto e dançando agarradinho Olha o Bahia pode dançar coladinho É pra tocar nos paredões É pra tocar nos paredões Bota pra tocar nos paredões Olha o Bahia tá chegando pra tocar nos paredões É pra tocar nos paredões É pra tocar nos paredões Quem ama dançar Pode falar o que quiser Que homem não bate em mulher Se não perder, espera pra ser, pra sempre Na saúde ou na doença Que o cura nem do seu ser Pera pra ser, assim, pra que que começou E só na hora do bem vão Você quer chamar de amor Quem ama não bate Pode falar o que quiser Que homem não bate, mulher E aí Daí, pisadinha Um top, dá-no aí Alô, Patrícia, Chico e C3 O potente de Chico, Chico, Pai Alô, Clé, que pisou Tamo junto Eu cheguei lá na festa Foi pura diversão O povo todo animado Perdi no peseirão Eu já tô do alegre Toquei minha pesadinha A festa foi animada Até amanhecer o dia Eu cheguei lá na festa Foi a pura diversão O povo todo animado Perdi no peseirão Eu já tô do alegre Toquei minha pesadinha A festa foi animada Até amanhecer o dia Eu disse, você toca, toca Daí, pisadinha Eu disse, você toca Toca até amanhecer o dia Eu disse, você toca Toca esse peseiro e duro Joga água no peseiro Com um amigo meu Envolveu com uma gata linda e gostosa Pra ninguém botar defeito Uma mulher sarmosa Um dia ele levou ela pro pós O cara bebeu demais E acabou ficando só Bebeu, caiu no chão E quando levantou Descobri que era boa Pois ela com outro ficou Ele saiu à procura Na multidão Todo mundo assim falava Olha lá vem o boião Sai do meio Sai do meio E lá vem o touro Cuidado aí Sai do meio Sai do meio Sai do meio Sai do meio Come and do meio Tchau Obrigado.